9 de janeiro, 6 da manhã, aqui é um grupo de vaca parida que está em ordem, recebendo a primeira dieta a base de palma, são 90, a dieta é 98% palma, 2% núcleo mineral e um pouco de energia através do milho, em torno de 800 gramas por vaca, essa é a dieta do gado que está parida, o gado solteiro não recebe nenhuma, a dieta sobe para 99% de palma, nenhuma fonte orgânica de proteína nem energia, a não ser a palma, nenhuma fonte em forma de grão. Olha a condição do gado, a expectativa é que esteja no final da seca, né, as últimas chuvas maiores foram no mês de maio, a gente teve uma chuva só isolada de 60 milímetros agora em novembro, em que nada contribuiu para essa condição do gado, mas a chuva significativa, maiores, finarem no início do mês de maio, e a gente está hoje em janeiro, com o gado nesse score, com a prensa aí próximo de 80%, tem vaca encerrando lactação já com 300 dias, e tem algumas pouquíssimas iniciando, e aí eu chamo atenção para a condição do gado, nessa dieta que a gente vem testando faz três anos, a dieta estabelecida por Alberto Suassuna, Zezão, aqui é uma vaca guzerá, caiaca, filha de nova seita, vai completar 300 dias de lactação agora, vai fechar uma lactação com quase 4 mil quilos, nesse regime alimentar, sem medicação nenhuma para soltar leite, aumentar o leite, ou mesmo aumentar os dias de lactação, e vai apartar com 300 dias, próximo de 300 dias, e com 60 dias já vai parir de novo, a vaca aí de seus 480 quilos, 450 quilos, esse é o padrão de guzerá, que dá certo para a gente aqui, gado mediano, isso a gente consegue confirmar e comprovar, tanto matematicamente como na prática, gado desse tamanho não deixa de parir todo ano, não deixa de estar gordo, gordo, é a gordo mais eficiente que tem, a eficiência mora numa vaca desse tamanho, e aí na eficiência é numa vaca grande, essa dieta aqui, a vaca consome 13% do peso vivo, então quanto maior a minha vaca, maior a minha despesa, e as vacas aumentam aí, essas vacas grandes com 50, 60% a mais de peso, dessas nossas, elas não produzem o equivalente em leite, nem produzem, nem o bezerro delas, pesa uma vez e meia, esse bezerro nosso, dessas aqui, então ao longo aí desses 50 anos, ordenhando guzerá, já são 80 anos de guzerá, 50 em ordenha, e vão completar 40 anos de cinde, a feirinha de eficiência, a gente chegou nesse grado mediano, chegamos através de desaustivos, mensurações, de toda a natureza, de peso do bezerro ao nascer, a lactação das vacas, a teor de gordura, teor de sólido no leite, rendimento de queijo, e mesmo a condição corporal delas na seca, a observação, desse lado de cá fica o gado, que está parido, e desse outro cercado aqui, nessa dieta que eu falei, que não leva nenhum complemento orgânico de grão, para completar a energia, nem proteína, é o gado que está para parir, são as vacas que estão no texto final da lactação, essa dieta aqui é ainda mais barata, e a gente vai, estamos no terceiro ano na feirinha dessa dieta, e aí, mais na frente a gente vai começar a divulgar ela, deixa a gente testar mais uns anos, e veja aí, o capim e a pastagem que a gente tem disponível, aqui é o baixinho do rio Taperuá, e é búfalo, praticamente lignificado, mas está todo vivo aí, choveu, ele rebrota todo, esse grupo aqui a gente tem quase 90 cabeças, e todas muito bonitas, aqui é uma vaca guzarada também, que foi campeão, ano retrasado na fecha do Boa Isaga, e já está parida de novo, submetida a uma condição mais, de menos, né, de menos aporte nutricional, e ela se adequa, sem perder score, sem perder o estado de carne dela, então é um gado que tem essa versatilidade, o Guzaray e o Cinde, se você intensifica até certo ponto, ele responde e é econômico, e se você bota para esse sistema um pouco mais extensivo, com uma ordem, ele também se adequa e responde, dá segurança ao produtor de leite, ou ao produtor de bezerra, a gente sai daquele modelo de gado, criado em baia, intensificado, bezerra amarrada em corda, feito cachorro, que deixa o produtor vulnerável, principalmente os pequenos e médios, né, na mão da indústria, do remédio, na mão da indústria do grão, aqui eu tenho total controle da dieta, e é uma dieta que se fosse oferecida a outras raças, não rústicas, como essa aqui, o gado com certeza não responderia, então é o conjunto, pasto, raça, manejo, tudo em sintonia, para que você tenha um resultado bom. Até aí, oito, já na primeira quinzena de janeiro de 2021, espero que no final do pico seco, no período da seca, e o gado nessa condição.